Oi, vai, ahaha, oi, vai, ahaha, vem pro baile do sapatão Arrasta ela pra tudo Vem de cabeça pra baixo, ela bota a cama da mão no baixo Vem de cabeça pra baixo, ela bota a cama da mão no baixo Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, me levei Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem pro baile do sapatão, que eu vou te deixar maluco Bebê pro baile do sapatão Bebê pro baile do sapatão Arrastei ela pra tudo Vem de cabeça pra baixo Ela bota a palma da mão no baixo Vem de cabeça pra baixo Ela bota a palma da mão no baixo Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chata Te taco na bunda onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Bebê pro baile do sapatão Que eu vou te deixar maluco Vem pro baile do sapatão Que eu vou te deixar maluco